A guerra, as restrições impostas no período, no período da guerra, se agravaram e agora a prima dos inimigos conquistavam a carga da presa mais difícil do mundo. Os policiais nos abordavam nas ruas, mas mesmo em casa, no momento em que era possível ser preso. A acusação mais frequente era pertencer à quinta coluna, eram chamados os espiões. Essas prisões duravam, em geral, 4 ou 5 dias. As prisões eram tão arbitrárias que muitas vezes, nenhum inimigo, nem o posto policial, conheciam a razão da intervenção. Além disso, suas casas e propriedades sofreram frequentes injustas policiais. Não respeitando a sua privacidade, não me engano, 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 não me engano. Muitos boatos surgiam, julgando em Santos, por estar no Rio de Janeiro. Os japoneses nesta cidade sofreram, por exemplo, as turistas e indígenas. Embora para não tivesse sido achado, aqueles foram esforços, a propósito armadilhado dos brasileiros e dos submarinos alemães. Na histeria da guerra, os japoneses eram vistos como inimigos, ocasionou dois episódios em que imigrantes foram ameaçados, atendidos ou mortos pela polícia, pela própria população brasileira. Aissen é de que a gente se ситуava! Essa é de que a gente tem que fazer. Obrigado.